Estevá-ni, Estevá-ni Este é o olhar que me fascina Essa maneira de evitar Que me domina e é diferente Estevá-ni Não sei porquê, por ti despertei Amor tão sincero, pelo teu espero Por isso vou sonhar, talvez uma ilusão Estevá-ni Por ele vou esperar Nesse de um viver Basta de recusar Meu querer Por dores amores Que me faz evitar E sentir fervor Por de ti gostar Este é o olhar que me fascina Essa maneira de evitar Que me ilumina E eu te prendo Estevá-ni 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 Estevá-ni